Ô, e aí, velho, como que cê tá, velho? Cara, o papo cê tá tão lindo, velho, pra caramba, mano. Tá sangrando, velho? Não, tá saindo sangue ainda, cara. Ó. Ô, aí tá uns buracos, Thiago. Tá, velho, aí. Uns buracos fundos, velho. Que merda, cara. É que se você puxar assim dá pra ver, mas tá doendo muito, sabe? Aham. Olha aqui, ó. Olha aqui como que ficou. Veio do céu. Tá meio que parece uma arranhada aí, e aqui tudo furado, ó. Então. E... Eu não consegui dormir, velho. De dor? Ah, doendo demais, mas tomei remédio, velho. Tomei remédio pra dor de nada, né? Aí... Até falei quanto é isso. Ela foi trabalhar e falou, ó, vou hoje cedo lá pro hospital, vou ver, sei lá, se tem que tomar algum outro remédio, alguma coisa, né? Uhum. Eu tava tomando aquele... Dorcilax, sabe? Quando eu tô com muita dor, eu tomo ele, cara. Ele tem que lá e, ó... Isso, ó. Não tá passando, cara. Mas tem que ir lá, velho, porque tipo assim... Será que tem risco de inflamar isso? Mas também não tem nem como saber o que que é, velho. Mano, o que que será que foi isso, velho? Mano, o que que você vai falar pro médico a hora que chegar lá? Então, eu não sei dizer o que que é, velho, foi uma coisa muito forte, velho. Não, velho, não deu pra entender ver o que que aconteceu. Também, ó, ganhou tudo, cara. Mas aqui tá foda, velho, ó. Nossa, aqui embaixo do braço, eu vou lá e vou ver se eles, não sei, cara, me dão algum remédio, alguma coisa. Eles chegaram lá pra falar, falar que eu fui atacado no meio de uma mata e não sei o que que me atacou, velho. Ele não sabe o que que é, né? Não sei o que que me atacou. Mas, tipo assim, olhando assim, Thiago, parece coisa grande, velho. Tipo, pelos buracos que tá aí. Mas pra poder... Na altura, mano. Na altura. Pra poder pegar ou alguma coisa que eu tô muito alto, cara. Então... Essa é bem, ó... Tem que ser uma coisa... Sei lá, velho. Nossa. Mano, e o jeito que começou, tipo, morder ou sei, puxar, velho. Muita força, meio que violento, sei lá, velho. Não dá pra entender. Foi uma coisa muito bizarra, velho. Foi muito bizarro, cara. Foi muito... Foi muito... Você tava... Nossa. Ele tá aí, tava falando pra você, tá doendo, tá? Tá doendo pra caramba, cara. Tá dolorido. E... Olha, o braço, você se mexe? Ontem, à noite. Tava doendo. Aham. Tava doendo pra caralho. Mas acho que o sangue tava quente. Cabe de adrenalina. Na hora não sente, né? Tanto. Não, tava doendo. Tá na hora, tá. Mas agora, tô com sangue frio pra caramba, sabe? Nossa, velho. Tá cheio de buraco, velho. Dá pra ver certinho os buracos no seu braço. Tá cheio de buraco no seu braço. Ó. O arranhado aqui, ó. Nem sei se pode ficar mostrando isso no... No YouTube, né? Pra me bloquear. E... Doeu pra caramba. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou... Vou pegar o lado do médico lá. No hospital. Ver se eu passo por uma consulta. Vou falar que fui atacado. E... Vamos ver o que que vai dar. Se vocês me dão algum remédio melhor aí. Tá com medo pra caramba, cara. E qualquer sintoma que você tiver, Tiago, sem ficar meio esperto. Tem uma vontade de chorar de dor, velho. Tem uma vontade de chorar de dor, mano. Sério mesmo. Tá doido, velho. Meu Deus do céu. Tem que tomar cuidado, velho. Qualquer sintoma que você tiver, Tiago, que tá melhor já corre. Pra quem não sabe o que que é. Você pode inflamar. Você pode piorar isso, entendeu? Então... Pessoal, o seguinte. É... Eu fui atacado essa... Essa noite. A gente foi pra uma investigação. E... Eu não sei o que que aconteceu. Só sei que eu senti alguma coisa me mordendo. Me mordendo muito forte. E tá a ostura aqui, ó. Mordeu... Aqui tá arranhado também. Então, ó. Tá vendo? Tem marca aqui, ó. Aqui foi pouco, tá vendo? Aham. Mas aqui tá furado, mano, ó. Nossa, mano. E aqui... Foi fundo, velho. Dá pra ver no vídeo aqui que foi fundo os buracos. Fica melejando. Tá melejando. Então... Então... Algum dente muito forte me mordeu aqui, cara. Um furo aqui. Um furo aqui. Outro furo aqui, ó. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Fora as marcas aqui, ó. Tá vendo? Aqui... Aqui parece meio que ser uma unha, assim. Sei lá, velho. Tá melejando, cara. Mas unha não fura. É? Unha não fura. Não. Véi, eu senti... Alguma coisa, sabe? Mordendo, assim, cara. Mordeu mesmo, cara. Foi acontecer alguma coisa, cara. O que é? Eu não sei. E... A gente tava fazendo essa investigação, pessoal. E aconteceu isso aqui comigo, cara. Eu não sei explicar o que aconteceu, cara. Não sei explicar. Mas... É... Eu pedi até pro Elito gravar pelo seguinte. Eu vou lá no hospital. É... Não consegui dormir essa noite. Vou lá no hospital. Vou ver se eu passo por uma consulta. Vê se eles me dão algum remédio pra tirar a dor. Porque, sinceramente, vou falar pra você. Vou dar vontade de chorar de dor, cara. Tanta dor que tá. Tá doendo, cara. Parece que tá queimando por dentro. Não sei se tem... Algo que me mordeu. Tem veneno no dente. Não sei lá. Ou que possa ser, cara. Sei que... Nossa, velho. Tá foda, cara. É sério, velho. Você tá lidando com uma coisa que você não sabe o que que é, né? Se vocês quiserem acompanhar, galera. É... Saiu lá no meu canal principal. Que eu tinha com furacão. Mas... Aqui, mano. Tá louco. Tá foda, velho. Tá foda. Mas é assim. Eu vou pegar agora. Vou lá pro hospital. Vamos ver se eu passo por uma consulta. Vamos ver, velho. Espero que dê tudo certo aí. Vamos lá. Você quer que eu vou com você, velho? Não, não adianta. Fica aí. Porque... No hospital não pode entrar mesmo. Você vai ficar lá na tua. Pode ficar aí. Me respondendo perguntas aí do... O pessoal quiser comprar camiseta aí. Ah, então beleza, mano. Deixa aí, galera. Bora lá pro hospital. Vamos ver o que que vai descer. Pessoal, acabei de sair ali, ó. Do hospital. Tinha bastante gente. Mas, é... Me atenderam super rápido. Já... Me encaminharam lá pra dentro. Fui atendido por uma médica. Ela me receitou... Esse remédio aqui, ó. Que eu acho que é pra mim tomar em 8, 8 horas. Tá marcado aqui, ó. Em 8, 8 horas por 7 dias. Por causa de... De infeccionar, eu acredito que seja. Remédio pra dor. Ela falou pra mim tomar qualquer remédio pra dor. Não me receitaram. Não me receitaram. Não me receitaram. Falou que eu posso tomar qualquer remédio pra dor. Se eu tiver sentindo dor. É de pirona. Qualquer remédio pra dor. E me enfaixaram aqui, ó. Deixa eu tentar... Mostrar aqui pra vocês. Aí, galera. Me enfaixaram. E aqui não... Não fizeram nada. Mas aqui enfaixaram. Fizeram... Passaram... Soro. Uns negócios lá pra poder fazer uma limpeza. E... Passaram bastante sabão. Fizeram uma limpeza lá com o soro. E colocaram essa faixa. Falou pra mim ficar hoje com essa faixa. E disse também que pra mim se eu sentir alguma reação diferente. Se eu ver que tô sentindo alguma reação. É pra mim correr aqui pro hospital. Pra... Pra poder ser atendido. Como eles não... Eu não sei o que me... Foi que me atacou. É... O que foi que me mordeu. Se eu sentir alguma reação diferente. É pra mim correr aqui. E outra coisa que eles falaram também. Que durante 10 dias. Eu vou ficar sendo observado. Diz que agente da... Da... Da saúde. Vai até na minha casa. Vai entrar em contato. Vai me ligar. Pra saber como que eu estou. Então eu vou ficar meio que sendo vigiado por 10 dias. Pelo... Pelos agentes aí da saúde. Então... Quero agradecer o atendimento aí. Do hospital. Tudo. Que me atendeu. Foi super... Super bem atendido no local. E... Me deram também... É... Uma injeção pra tétano. Pra tétano. Me deram uma injeção. A bunda doendo aqui, cara. Mas é isso aí, galera. Me deram isso aqui também. Que eu acho que... Olha lá, ó. Olha o remédio que me receitaram aqui, ó. Moxilina de 500... Mg... 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 É a muxilina. Esse remédio aqui mesmo. Então eu tenho que tomar... Em 8, 8 horas por 7 dias. Ah, e pra deixar bem claro. Que eu tenho certeza que muita gente aí vai ficar na dúvida. Se eu vou dar um tempo de gravar sobre... Até me recuperar nesses 10 dias aí. É... Pessoal, eu vou continuar a minha rotina. Fazendo as minhas investigações. Claro, se eu tiver sentindo muita dor... É... No dia eu não vou... Não vou fazer a investigação. Mas eu tenho a minha equipe. Que foi muito bem formada. Por mim, que é o Thiago Furacão. Que é a Thaís. O Elton Henrique. Então se... Por acaso... Eu tiver sentindo muita dor. Hoje eu tô com muita dor. Não vou... Não vou negar. Tô com muita dor. Ontem... É... Doeu. Doeu muito. Mas hoje tá doendo mais. Eu acho que o sangue esfriou. Tá doendo mais. Então... Hoje provavelmente a gente não vai sair pela investigação. Mas amanhã a gente vai sair pra investigar. E se acaso eu tiver ainda com muita dor. É... A minha equipe vai continuar fazendo as investigações. Então podem ficar tranquilos. Que no canal não vai faltar vídeo pra vocês. Do Thiago Furacão. Demorou? Quero agradecer aí pra todo mundo aí. Se preocupou. Ficou preocupado comigo. Obrigado aí do fundo do coração. Não esqueçam que eu amo vocês. É isso aí galera. Tchau. Tchau. Tchau.